Estou sozinho Sem você não nasce e não é triste Se fez a seu papo e zé lisa, disse que eu Estou sem o seu Estou apaixonado Sou uma intenção, sou jovem, sou amigurador Ou não sabe o que todos pensam e não fingem Às vezes é amor Tudo só se acontece e santa Mas eu vou feliz mais uma vez Desde os olhos, desde a sua boca Eu vou sair entre os braços que é do caráter Coração batido De amor Eu não quero ninguém de seus lábios Me deixo de baixo Ter você só de mim Não quero mais compartilhar seus lábios Tchau 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 Tchau